Fala galera, lá na gringa estão dizendo que a Mi Band 7 virá com um novo design, já tem até alguns rumores por lá e eu quero trazer tudo aqui para vocês nos mínimos detalhes para a gente ver como que vai ser o lançamento aí da nova Mi Band 7 em 2022, é só conferir o vídeo aí, vamos lá! Tivemos aqui a Mi Band 6 em 2021 aqui, bonitinha, tivemos também aqui a Redmi Smart Band Pro, a gente até achou que essa aqui seria a Mi Band 7, mas pelo que a gente está vendo aí na gringa já estão especulando, parece que já tem até um novo design a Mi Band 7, eu vou mostrar para vocês aqui nos mínimos detalhes tudo o que eu descobri aí, vasculhando lá esses canais na gringa que já tem até algumas teorias sobre o design da Mi Band 7, vamos lá! Aqui ó, começando, eles trazem três protótipos, né? Um pouquinho maior do que da Mi Band 6, outro também um pouquinho maior, o outro bem parecido até com a Redmi Smart Band Pro com o botão do lado. Começando aí com esse que seria um pouco maior, todo mundo gosta desse formato de pílula, então por que que a Xiaomi não precisa manter esse formato? A Redmi Smart Band Pro é muito bonita, mas nesse caso aí, se ela manter esse design vai ficar muito parecida ainda com a Mi Band 6, isso é muito bom porque ainda vai manter a identidade da Mi Band 7. Nesse segundo design aí, ele é muito parecido com o primeiro design que eu mostrei para vocês, que também é muito parecido com a da Mi Band 6, mas ele ainda é um pouquinho maior. Isso aí é bem legal porque, neste caso, a gente vai poder visualizar os gráficos, mais informações na telinha da Mi Band 7, como a gente tem aí na Redmi Smart Band Pro. A tela vai ser bem maior e esse aí, pelo menos na minha opinião, é um que é mais provável trazer na Mi Band 7. Talvez a gente não tenha o visual retangular, a gente tem esse formato meio pílula, meio retangular, para caber mais informações na nossa Mi Band 7. E esse terceiro design aí, eu acho que é o mais improvável. Ele tem um botãozinho, é um visual mais retangular ainda, no formato de pílula, mas é o mais improvável. A Xiaomi não coloca botão, pelo menos nas Smart Bands, as últimas que eles lançaram aí, já faz muito tempo, nenhuma veio com botão. Acredito que esse terceiro design está descartado, mas ainda é uma grande probabilidade. Esses canais aí na gringa, não sei se o pessoal tem alguma informação privilegiada, ou são só especulações, mas eu quis trazer aqui para vocês todos esses designs aí, prováveis da Mi Band 7. E deixem aí nos comentários, o que você acha? Qual que vai ser o design da Mi Band 7? Qual você gostaria que seja desde aí que eu mostrei? Pode deixar aí nos comentários. E outra coisa galera, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve para não perder nenhuma dica. E mais uma coisa, segue a gente lá no Instagram para saber um pouquinho mais dos bastidores aqui no canal. Valeu por ter assistido, um abraço e fui!